Música O menino brinca mais feliz Sobre o pé de compum O burral de gaveta e o xixi-gó A boiada de raça amarela é puro As pedidas rolamam no chão Cada pedra afinei O rei do nada libertava só No caminho sentado no chão e no pó O viajante de pau e dó O bebedou na rola quem se aproximou Ei você E aí no alforja o menino falou Olha vê Eu lhe dou uma rola de gude Por causa da pedra amarela Eu lhe dou uma rola de gude Por causa da pedra amarela Eu lhe dou uma rola de gude Eu lhe dou uma rola de gude O menino é homem de gude Homem de pão e dó E na estrada se for andar Com o alforja nas costas Falando a todo o menino Eu lhe dou uma rola de gude Uma rola de gude Uma rola de gude Por uma pedra amarela Uma rola de gude Por uma pedra amarela Uma rola de gude Uma rola de gude Uma rola de gude Por uma pedra amarela Eu lhe dou uma rola de gude 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 Obrigado.